Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou a Leninha do canal Plantando em Família. Desejo a cada um de vocês saúde e paz. Hoje eu estou aqui nessa banquinha, nessa banquetinha que meu esposo fez para mim, para estar apresentando para vocês esse maravilhoso cacto, gente. Ele esteve quase morto, porque ele deu podridão aqui na raiz. Então, eu quero falar para vocês, se vocês tiverem aí um cacto podre, não jogue fora e não se desespere, porque tem salvação. Olha que perfeição, ele já está crescendo, olha, o meu olhinho dele é lá, o verde, mais claro, é sinal de crescimento. Olha só, olha, ele está em crescimento, quer dizer que ele está saudável e recuperado, pessoal. Eu vou estar pondo um vídeo aí para vocês, vocês, né? Para vocês observar do jeito que eu fiz para que ele recuperasse, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês também esse mini cacto cheio de filhinhos. Olha quantos filhotinhos. E eu deixo aqui todos os filhotinhos, né? Tenho esse outro aqui, olha que gracinha no meu baldinho. Está arregado de filhotos e eu deixo todos os filhotinhos aqui grudadinho na mamãe. Eu acho muito bonitinho. Eu não vou tirar. Vou deixar aí até ver o que eles querem da vida, né? Eu tenho esse outro aqui, cheio de filhotinhos. Só que olha aqui, ó. Aqui, esse filhotinho aqui já caiu, olha, já grudou ali no substrato. Então, eu acredito que quando eles vão crescendo, eles vão se desprendendo da mamãe e já vai caçando meio de se enraizar. Está vendo? Olha, quando eu tiver maiorzinho, eu vou retirar daqui e vou fazer, vou replantar ele em outro vazinho. Olha só, meus rabinhos de largatixa, que eu sou apaixonada. Eu acho que ficou muito fofinho esse vazinho. Olha só, pessoal, meu mini mundo, que eu fiz naquela vez, naquele vídeo, está indo aqui, muito bem. Estão crescendo. A vaquinha mimosa continua aqui com os bezerrinhos. Meu toquinho também, meu tronquinho, olha só. As suculentas já cresceram. Está tudo uma maravilha. Essa perna aqui, ela está recuperando, porque ela deu a mancha negra. Então, está aqui se recuperando. Então, essa é a minha bancadinha. E eu vou deixar o vídeo aí de como eu fiz para estar recuperando esse meninão aqui, ok, pessoal? Olha, pessoal, eu cortei. Ele nem estava tão podre assim, do jeito que eu pensava. O resto está bom. Olha o pedacinho que eu tirei, realmente, eu tinha que tirar, está vendo? Estava apodrecendo. Se eu não tirasse logo esse pedaço, essa podridão ia tomar conta, né? Ia estar subindo e acabar matando ele. Então, eu vou estar colocando canela nesse ferimento dele, para cicatrizar esse ferimento. E vou estar colocando ele aqui novamente nessa areia seca, né? Não vou estar regando até esse ferimento cicatrizar. E vamos torcer, pessoal, para que ele recupere, né? E eu vou estar fazendo a atualização para vocês da recuperação dele, tá bom? Olha, pessoal, após eu ter cortado ele, eu passei bastante canela. Muita canela mesmo, que é cicatrizante. Passei canela em volta dele todo. Coloquei canela aqui nas raizinhas dele. Agora, eu vou deixar ele aqui, ó, nessa areia seca, na sombra, e vamos ver como vai ser a recuperação dele, pessoal. Eu vou estar atualizando vocês, conforme for o desenvolvimento dele. Espero que dê certo, que ele fique bom, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada a quem vai deixar um joinha aí para mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saúde e paz a todos.